E... Tem que ir, né? Tem que ir, né? Tem que ir, né? Nagsilabasa ng mga LCD, guys. Se inscreva no canal. Então, vamos lá. Tchau. 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 Alex. Tchau. Tchau. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar um pouco, mas eu vou colocar um pouco Eu vou colocar um pouco Então, vamos lá. Oh Hey Hey A gente E aí E aí Mga Kayou Crap Oh Isso Isso É um Uma liga Alimang O que eu O que eu O Liga Pan Mano 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 Malaqui pa'yan mga caucrap Malaqui na ganyan, gaga-gaga mga caucrap Malaqui pa'yan mga caucrap Malaqui pa'yan mga caucrap Akin Kamalaqui kochup Tchau. 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 Ó. Ion makaya. O. em o 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